Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Quais são os impactos econômicos do endividamento das famílias brasileiras? Acompanhe com a gente. O endividamento das famílias brasileiras segue uma trajetória contínua e acelerada em termos de crescimento. Ou seja, estamos ficando mais endividados. Mas afinal, quais são os impactos disso? É justamente esse aspecto que nós vamos responder hoje. Vamos analisar especificamente uma variável. O endividamento das famílias brasileiras com o sistema financeiro nacional em relação à renda acumulada dos últimos 12 meses. Se nós avaliarmos esta variável, que é publicada pelo Banco Central, nós vamos perceber que nós estamos atingindo o maior nível da série histórica. Em outras palavras, atingimos o maior nível de endividamento das famílias brasileiras. E veja que interessante. Além de atingir o maior nível, essa série é crescente. Se nós avaliarmos friamente a evolução desta série histórica, de que o endividamento das famílias brasileiras aumentou, o que nós podemos dizer e concluir? De que as famílias deixaram de ter reservas financeiras para emergência e, pelo contrário, passaram a ter dívidas. Se nós avaliarmos ao longo dos últimos 20 anos, nós podemos dividir em dois períodos distintos e que explicam justamente por que as famílias se endividaram mais. Primeiro fenômeno. Durante os anos 2000 e 2010, especialmente durante os governos Lula e Dilma, nós tivemos uma ampliação do crédito. Seja crédito subsidiado, seja crédito consignado com desconto em folha de pagamento. Ou seja, houve uma ampliação do crédito, especificamente para que as famílias aumentassem o seu consumo. Seja adquirindo geladeira, automóveis, produtos da linha branca, dentre outros produtos. Mais recentemente, o segundo fenômeno que contribuiu para o avanço desse endividamento foi a fragilidade do mercado de trabalho, trazido especificamente pelo avanço da pandemia de Covid-19. Se não bastasse um mercado de trabalho fragilizado, tivemos um mercado com inflação e, não só isso, uma redução do auxílio emergencial. O que levou, por sua vez, famílias sem emprego, com redução do auxílio emergencial, a se endividarem. Eu comentei com vocês que a evolução do endividamento das famílias brasileiras, ao longo dos últimos 20 anos, a gente teve aquelas explicações dos dois momentos. Vamos olhar o primeiro momento, que foi justamente aquela questão do crédito. Quando nós olhamos especificamente para o crédito, eu preciso entender que crédito significa uma antecipação de consumo. Ou seja, eu aqui contribuí efetivamente para um aumento do PIB. Afinal, consumo é um dos componentes do PIB, do produto interno bruto. Ou seja, naquele momento, um dos vetores de crescimento foi efetivamente o consumo. Consumo fortemente influenciado por aumento de crédito. Afinal, guarde bem isso, crédito significa antecipação de consumo. Eu também falei que esse aumento de consumo levou ao aumento de PIB. Portanto, nós precisamos entender que o PIB brasileiro, naquele momento, cresceu, mas não porque tivemos aumento de renda, aumento de produtividade, mas porque tivemos aumento de crédito. Mas, Haroldo, qual é o problema disso tudo? Qual é o impacto? O nosso problema é que nós reduzimos, estamos antecipando o consumo. Consequentemente, no futuro, nós estamos reduzindo o nosso potencial de crescimento. Em outras palavras, e bastante simples, essa política leva, inevitavelmente, a uma redução do PIB no futuro. Afinal, quando essas dívidas se acumularem e começarem a vencer, começa a ter uma alocação de recursos para amortização dessa dívida, e não para consumo, que vai gerar crescimento de PIB. Alguns até costumam dizer o seguinte, o que nós fizemos foi antecipamos o consumo para um crescimento naquele momento e também nos endividamos. E no período mais recente, se eu já venho endividado, com o mercado de trabalho fragilizado, a pandemia simplesmente catalisou esse processo. Famílias sem reserva acabaram se endividando ainda mais. O que nós precisamos entender? Qual é o maior impacto disso? Eu tenho um aumento do endividamento. Consequentemente, eu estou comprometendo uma parcela maior da minha renda que será destinada para o pagamento de dívidas. Em outras palavras, isso significa dizer que eu estou reduzindo a parcela da minha renda que será destinada para consumo e também para poupança. Bom, pessoal, o que nós discutimos hoje foi, nós fizemos uma antecipação de crescimento, antecipação de PIB, e consequentemente passamos a comprometer atualmente uma parcela maior da renda das famílias, especificamente com dívidas, o que irá comprometer a nossa capacidade de consumo no futuro recente. Qual é a solução para tudo isso? Qual é a forma de evitar esse problema? Educação financeira. Então fica aqui a minha dica para que você invista em conhecimento, em educação para as suas finanças pessoais. Essa é a única saída para que a gente evite este colapso em termos de endividamento e passamos a ter, ao menos, uma reserva de emergência. Valeu! Obrigado! 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 Obrigado!